Amor, eu sei que o que eu fiz não tem perdão, mas preciso do teu amor pra provar que mudei Não, saia daqui, posso até perdoar você, mas voltar nunca mais Sei que palavras são difíceis para te explicar A dor que sinto em meu peito dói demais Você ficou de amor enquanto eu fui fiel a ti Agora diz, está sofrendo, quero o teu perdão Você já não tem mais espaço no meu coração Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar teu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar teu perdão Só quero um minuto, tente me escutar Pois o meu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter o teu perdão Me dá só uma chance de provar então Provar que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje é que estou Pagando por meu erro, ando sofrendo amor Castigo é viver longe do teu amor Agora diz, está sofrendo, quero o teu perdão Você já não tem mais espaço no meu coração Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto, tente me escutar Pois o meu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter o teu perdão Me dá só uma chance de provar então Provar que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje é que estou Pagando por meu erro, ando sofrendo amor Castigo é viver longe do teu amor Tchau, 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 tchau